Olá, tudo bem? Gosto aqui de mostrar um pouco das coisas aqui da roça, né? Hoje o tempinho tá assim, ó, nublado, bem gostoso, né? Olha aqui, ó, nossa criação. Esse aqui é um frango índio gigante, ó. Olha só que tamanho de frango novinho, ó. Novinho, novinho, novinho. Olha que tamanho que tá. Esse aqui é a irmã dele, né? Bacana. Aqui nossa criação, olha só as galinhas aqui. É tudo dando a descansada. Aqui nosso galinheiro. Tem aqui um galo aqui, carijó. Que lindo esse galo, ó. Esse galo aqui também é tudo criação nossa aqui. Nosso galinheirinho aqui. Deixa eu ver se tem ovos aqui. Ah, aqui tem, ó. Tem aqui um ninho com ovos. Esse aqui tem um ovo. Esse aqui tem um ovo. Na verdade, esse ovo que tá ali é porque a gente deixa pras galinhas poderem tá voltando no ninho, né? Não se perdendo. Olha só que lindo a nossa criação aí de galinha. Olha só que lindo. A galinha rode ali. E aqui mais nossos frangos, frangas. Olha, né? Isso aí, ó. A gente gosta de criar galinhas, né? Principalmente aqui, minha sogra gosta muito de tomar conta, né? E a gente vai cuidando as nossas criações aí. E é interessante. Aqui, ó. Aqui estão os pintinhos. Deixa eu ver como é que tá aqui. Olha só. Olha só que coisa linda, ó. Esse pretinho aí, ó. É da raça Cantor. Aquele ali também, ó. Da raça Cantor. Cantor. Lindo, né? Aqui tem seis pintinhos aí. Deixa eu fechar aqui. Opa. Tá difícil aqui. Pera lá. Vamos fechar aqui pra não ter problema. Aqui também eu vou mostrar pra vocês nossos galizezinhos. Olha só. Olha só que lindo. Essa galinha é bem babinha. Essa galizé. Olha só como que tá bonito o pintinho, ó. Olha só. Que lindo, ó. Olha só. Tudo igualzinho. Parece que são xerxes uns dos outros. Olha só que lindo. Bacana. Tá tudo saudável também. Bastante legal. E aqui nós temos mais essa outra aqui. Também tá com a ninhada muito linda. Essa galinha, ela é meio brabinha. Ela quer ser brava, mas na verdade acaba não sendo tão brava assim, não. Dá uma beliscadinha, mas nada que possa machucar a gente. Olha só que lindo, ó. E olha que ninhada linda. Olha só esse aqui, ó. Que pintos lindos, olha só. Olha só. Que lindo, ó. Olha só. Linhada linda, 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 linda. Nessa galinha carijosinha aqui. Olha só. Muito bonito. Uma ninhada especial. Ó. Isso aí, né? A gente que gosta de criação, a gente tem que cuidar bem, né? Tem uns carijosinhas aí. Isso aqui é uma galinha legal. Rodia, né? Nosso galo aqui, ó. O alemão. Aqui, ó. Vem cá, alemão. Vem. Esse galo aqui, ó. É o xodó do sítio. Olha só. Opa. Vai tocar aqui. Esse aqui é o xodó do sítio. Olha só que coisa linda, ó. Xodó do sítio. Galo alemão. Manso demais, né? É uma criação muito mansa, muito meiga, né? Tem um vídeo aí só dele. Porque é bonita demais. Olha, ó. Tá aí, bonitão. E essa galinhazinha aqui, ó. Essa galinhazinha pequenininha aqui, ó. Ela tem cinco meses que bota sem parar e não chocou. Nunca chocou. Pequenininha, mas dá uma produção muito especial. Olha só. Mildinha, miudinha. Parece até uma garizeta. Tá vendo, ó. Olha lá, vai ela, ó. Tem cinco meses, mais ou menos, que ela começou a botar e não parou, não masca e nunca chocou também. Então é uma criação também especial que a gente gosta muito e vamos mantendo ela aí no sítio aí por um bom tempo. É isso aí. Tem mais um vídeo aí pra você e compartilha aí com os amigos aí pra nosso canal crescer cada dia mais. Valeu, obrigado.